Ele que faz os trabalhos de narração agora a partir da tarde Boa tarde Jonsim, boa tarde Rádio Jovem Clube Boa tarde Erismar Sabino, boa tarde a todos que fazem a Rádio Jovem Clube A 100,9, essa rádio que é sucesso em toda a região Quer dizer que é um prazer mais uma vez contactar com você em toda a região Agradecer os ouvintes que estão ligados com a gente, sintonizados na Rádio Clube A rádio que hoje é sucesso em São Miguel e em toda a região Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão aí ligados, sintonizados com a gente Na verdade é uma festa bonita, é um torneio festivo Que faz parte das comemorações do Padre São Sebastião Essa festa que já é tradicional Mas que com esse torneio que está sendo realizado na verdade Se completa uma festa tão bonita que está sendo realizada aqui na Vila São Sebastião E a Rádio Clube, a 100,9, não poderia estar fora desse grande torneio que já é tradição Torneio esse que chama atenção não só do torcedor de Crioulas, não só de Pereira, não só de São Miguel Mas de toda a região que veio, prestigiar muitas emissoras de rádio aqui Grandes amigos do rádio, representando grandes emissoras de rádio Como o Zilvacir Fernandes que deu um show de bola na Narração Vibrante Pela experiência FM de Água Nova Eu representando a São Miguel FM Que vou estrear agora no mês de fevereiro Para ter começado em janeiro, mas agora eu já estou programado para entrar lá Para trabalhar, né? E outras emissoras como a Papagaia FM Que vai estar com a gente também aqui A Mastar deve estar aqui, Deus e Vão Macedo Que é um grande comentarista, eu estava sempre com ele, né? Fico com ele agora recentemente no Sítio Santana E agradecer aos amigos, a toda a coordenação, né? Na pessoa do Elismar Sabino Vigios, que tem acolhido de gente muito bem Também nossos amigos Zé Grimar Tá bom? E demais amigos que têm apoiado o nosso trabalho aqui E os amigos que vêm de toda a região prestigiar Essa festa tão bonita Do país de São Sebastião E também o torneio Que faz parte da programação Lembramos que não para por aqui Hoje é um torneio, dia 19 vai ter a última noite de novena Vai ter um leilão, vou até chamar o leilão Dia 20 vai ter encerramento, né? Com a procissão também vai ter um bingo Tudo isso em prol dessa festa tão bonita E esse torneio que começou E começou bem É um torneio que já hoje vem chamando a atenção Antes era só um amistoso jogo entre duas equipes Hoje é um torneio E assim vai se estendendo, né? Para sempre melhor E a 100,9 e a Rádio Clube Sempre presente e prestigiando Isso é bom Agora à tarde vamos ter aí A continuidade de toda a programação Daqui a pouquinho vamos estar aqui Transmitindo o jogo da preliminar Que é os veteranos de São Miguel e do Ribeirão Comandado por João Ribeiro Que tem duas equipes A equipe principal e a equipe de veteranos Enfrentando os veteranos de Crioulos Em seguida vamos ter a grande final Que vai ter aí Ribeirão e São Miguel E os amigos da cidade de Poço Danto Enfim, é uma festa bonita O torcedor comparecendo E vemos aí, casa cheia pela manhã A tarde não vai ser diferente Então vai ser melhor Se pela manhã aí teve um torcedor muito grande Imagine bem como vai ser agora a tarde Agradecer a todo o pessoal da rádio Que está aqui presente No apoio total Uma rádio que na verdade hoje Está tendo uma grande audiência em São Miguel Em toda a região Então isso é bom E o nosso trabalho está sendo muito bem feito Realizado com amor Com sucesso Com alegria e com emoção Para que a gente possa sair daqui Mas sair de forma bonita Não como campeão Mas com um dever cumprido De fazer aquilo que o povo gosta Que é amar Amar o futebol Gostar do futebol E fazer a diferença Através da zona sonora da rádio 100,9 Rádio Clube Que hoje é sucesso Não só em São Miguel Mas em toda a região E eles maçadão é uma pessoa Que tem contribuído muito Para que a gente possa fazer Um trabalho bonito Uma organização exemplar Vai ficar de exemplo Isso aqui De crioulo Para outras regiões De toda a região Essa que é a verdade Então essas são minhas participações E quero dizer a vocês Que daqui a pouquinho Vamos aí dar um show de cobertura Eu sou em Silvaci Transmitindo aí O jogo da tarde Os veteranos de São Miguel Do Ribeirão E os veteranos de crioulo Em seguida A grande final do torneio Amigos Ribeirão de São Miguel Quero agradecer mais uma vez Você ouvir que está em casa Muito obrigado Que bom você sintonizar A 100,9 Continue Sintonizando Porque essa rádio Faz a diferença É a rádio sucesso É a rádio que hoje Caiu da boca da galera É a rádio que hoje Faz a diferença Rádio Clube A 100,9 Jocinho Barbosa De crioulo Para toda a região Aqui é a rádio 100,9 Rádio Clube